Você me olhou E no meu coração Uma válvula pifou Como numa antiga televisão Foi a árvore de sésamo E a pedra se abriu Um ladrão de Bagdad Roubou meus segredos e fugi Mas sei que um dia Essa caverna se abrirá E nós seremos Os ladrões de Bagdad Roubaremos um ao outro E nada nos faltará E longe desse mundo louco A polícia não virá Mas sei que um dia Essa caverna se abrirá E nós seremos Os ladrões de Bagdad Roubaremos um ao outro E nada nos faltará E longe desse mundo louco A polícia não virá Eu morro Eu morro Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri